Olá amigos, Alexei aqui para falar de um novo termo, uma nova palavra em sânscrito que representa um conceito cosmogônico, da cosmogonia hindu, muito interessante, bem profundo. O termo chama-se pacriti, e pacriti é então uma palavra que pode ser traduzida como matéria, porém, conforme irei detalhar, se refere a matéria primária da existência, pode ser chamada por substância primordial, corpo, universo fenomênico, compondo o segundo polo da existência, o primeiro é a consciência e o segundo é a matéria, são dois polos a existência. pacriti trata da origem de todo o universo fenomênico, ou seja, tudo o que é manifestado, tudo o que existe no nosso universo, necessita de pacriti para existir. Esse termo é composto por pra, que significa começo, e kriti, que é criação, portanto, resultando no conceito de energia criativa primordial do universo manifesto. Pracriti é descrito no Bhagavad Gita como a força motriz primordial, compondo, portanto, a essência do universo, ou a base para que toda a atividade da criação possa vir a se manifestar na existência. Pracriti é eterno, sempre existiu, sempre existirá, portanto, é atemporal, podendo ser considerado a própria natureza objetiva, material, constituindo a base de toda a realidade empírica, essa realidade que a gente percebe, que a gente observa pelos sentidos físicos. Porém, por outra perspectiva, ela vinha a se apresentar como ilusória, como maia, assunto para outro artigo, para outro vídeo. Sabemos pela física moderna que matéria é energia, portanto, Pracriti é energia, porém, uma energia criativa primordial do universo manifesto, já que através dela todo o universo é criado, partindo do mais sutil plano de existência, o plano espiritual mais sutil, até o mais grosseiro, o plano físico, o plano material, onde nós temos estado sólido, líquido, gasoso. Tudo isso tem como subsídio o Pracriti, incluindo, inclusive, os mecanismos pelos quais opera-se a própria manifestação das coisas. Mesmo a consciência desencarnada, o espírito, a pessoa sem o corpo físico, necessita de alguma base material para poder se manifestar. Mesmo que seja um tipo de matéria, sei lá, mais sutil ou em alguma outra frequência, constituindo aqueles, os chamados plano astral, plano mental, essas outras dimensões, para que possa existir isso tudo, necessita-se de uma base que é o Pracriti. Uma das metas do Yoga é, na realidade, então, também vencer essa materialidade, porém, é claro, reconhecendo a importância da existência dela. A matéria tem o seu valor, porém, a questão é não nos entregar a ela como escravos, nos reconhecendo como espíritos, a parte da natureza. Necessitamos e utilizamos de Pracriti para nos manifestar, é óbvio, para experimentar a existência, mas não somos a matéria, não somos Pracriti. Portanto, Pracriti é de natureza material, porém, em seu estado germinal, ou seja, em um estado além da percepção ou entendimento que temos como mente, quando pensamos em matéria, já que compõe outros estados também, além da matéria reconhecida pelo conhecimento científico atual. A Pracriti, ao emitir o universo, transforma-se e reveste-se em Tatuas, que trata-se da própria essência da realidade, mas este também é assunto para um outro vídeo, um outro artigo. Amigos, como podemos perceber, este tema é deveros complexo, já que está relacionado com, como eu disse no início, com a cosmogonia hindu, ou seja, com aquele corpo de ensinamento, aqueles ensinamentos que se ocupam em explicar a própria origem, ou o próprio princípio do nosso universo. É algo, então, bem profundo, mas creio eu que já deu para ter uma noção do sentido, inclusive metafísico, que temos no termo Pracriti. Pracriti. Ficando por aqui, desejo a todos muita paz e namastê.